Se você tiver um estímulo metrânico, químico ou térmico, não há demonstração de que o nosso setor está silencioso. Alguns mediadores hipernossessentivos são capazes de atuar e causar a sensibilização do nosso setor. Bom, e aqui é uma demonstração, e se você tem prazer, né? Gratisilina não tem efeito nenhum, próstablandina sensibiliza a preparação, aí logo o efeito da gratisilina é altamente potencial. Esse é o mecanismo que a gente imagina pro funcionamento das drogas de hidratasquilina. Bom, em última análise, você pode sensibilizar o nosso setor em periférico, em vários lugares, da pontinha, a periférico, no meio dele, e também no espinal. Quer dizer, há vários jeitos de sensibilizar. O que ocorre na grande maioria das vezes é que você tem a liberação de substâncias como o glutamato, ou nesse caso é o cálcio, que vai, esse aqui é o cálcio, que vai ajudar a formação da sensibilização. O que nós temos na sensibilização? Temos um receptor que a gente chama PT-X resistente, canal de sódio resistente a PT-X, que é muito importante na condução e na ativação do neurônio. Por outro lado, esse aqui é importante na condução e na ativação. E, por outro lado, nós temos que, frequentemente, há saída do potássio. Mas, se você inibir os canais de potássio citosólicos, você vai fazer com que, dentro do neurônio, fique mais cargas positivas, o que vai facilitar a ativação desse neurônio. Aqui tem um outro problema, é que, quando o neurônio está sensibilizado, qualquer estímulo libera o glutamato. Liberando o glutamato, ele ainda pode ajudar mais a sensibilização, porque ele atua retrógrada da pente na sináptica. Bom, sumalizando. Bom, aqui o que estamos tentando mostrar é o nosso geral estudo. E você põe prostaglandina. A prostaglandina modifica o potencial de repouso, porque ela inibir a saída de potássio. Então, o potencial de repouso aumenta. E, também, o que ocorre? Ocorre que existe o aparecimento de canais de sódio TX resistentes. E eles, canais, são importantes na condução. Então, um estímulo de menino que não era capaz de fazer nada, agora, nesse instante, nesse instante, ele é capaz de prever. Esse é o que a gente chama hiperogesia ou hipernocepção. E é o que a hipernocepção é o que a gente estuda na nossa base. As vezes são importantes dentro do processo informatório para que ocorra uma hipernocepção, uma das coisas importantes são as citocinas. Citocinas que, na detratin, são liberadas, quase que encascadas. Brasilina libera TNF-alpha. TNF-alpha é capaz de liberar IL-6 e IL-1 prostaglandina. A prostaglandina sensibiliza. SINC também é liberado. E as aminas hepatominéticas são capazes de causar sensibilização. Então, isso no ar, a gente vê dessa forma e isso dá uma certa ideia de, entendendo isso, como é que funciona, qual é a contribuição que deve ter, as citocinas, o que a gente entende. Uma das coisas que a gente passa a compreender é o funcionamento dos lipocorticoides que pode liberar a hipocortina, pode ser o vendedor importante, mas o lipocorticoides atua em todo ponto de liberação de citocinas. É por isso que ele é. Um analgésico é anti-inflamatório impotente. Você pode inibir, por exemplo, um anti-inflamatório de hipocorticoides e inibir aqui, só nesse ponto. O outro inibir em todos os outros pontos desde o começo do processo da liberação dos citocinas. Então, a gente entende muito mais a eficiência dos potipotes dentro do processo de hidroalto. Bom, e a gente, aos poucos, vai entendendo quando se mostrou que o empolho era uma das substâncias que eram liberadas e participavam do processo inflamatório, foi que se mostrou que a bonata e ao mesmo tempo nós sabemos que a profina tinha uma ação periférica vários dos nossos colegas passaram a estudar o funcionamento do porquê que a profina era analgésico. E o que está mostrando que se você tem controle, tem profina, nós estamos aqui analisando o a substância que mostra a presença do E.O. Se você é inibir a que é o inibidor da CIS de E.O. você perde o efeito da morfina. Então eu não vou analisar muito, mas de qualquer forma o que mostramos nos nossos experimentos de laboratório é que o efeito o efeito da morfina está basicamente ligado à produção do E.O. que ativa o genio precíclico PKG e esse PKG altera os canais de potássio, fecha os canais de potássio. Muito bem. Aqui tudo, a cada passo que a gente tem, a gente tem uma substância ou a modificação de um animal para saber e ter absoluta certeza que esse mecanismo realmente ocorre no fenômeno periférico da morfina. Bom, isso é porque a gente sempre diz, olha, não precisamos que a morfina tenha um efeito central, ela pode ter um efeito periférico analgésico. Infelizmente, no caso da morfina, ela também atuaria no intestino e no pós-operatório é tantas vezes bom que atua no intestino, mas às vezes é bom que não deixe o paciente domado, quer dizer, que ele possa anular, possa ter várias coisas que facilitam a recuperação do paciente. Bom, uma das coisas que a gente compreendeu é que os neutrófilos não são só elementos que estão no processo inflamatório participando da lesão, mas eles são importantes por exemplo, se eu pego o corpo ou o corpo ou o corpo ou o corpo se eu pego aqui e bloqueio a migração de oitrófago ou o que? Se eu pego aqui e bloqueio já conseguiu oitrófago se eu bloqueio a migração de neurófago por exemplo com fulpoidina várias substâncias que causam inflamação como caragelina caragelina LPS braticinina TNF ó se eu bloqueio com fulpoidina o número de neutrófagos diminui e diminuindo o número de neutrófagos também diminui a intensidade da hiperalgesia com fulpoidina você vai baixando o número de neutrófagos e você baixa o efeito você tira a hiperalgesia qual é realmente a contribuição do neutrófago para a hiperalgesia ainda na minha opinião não é uma aula resolvida mas é possível que o neutrófago caminhe e a neopatrieira e essa neopatrieira potencie os outros mediadores quer dizer a presença do neutrófago é possivelmente ou ele está passando do local e vivendo outras substâncias ou ele está preso e liberando outras substâncias mas a verdade é que a presença dele é fundamental para determinados tipos de dor como a de dor na excepção como feita pela caraginina LPS para a cifra agora quando você dá prostagandina direta ou topabina o neutrófago não tem muita importância quando você tem mediador que ativa ele ativa o sistema de sensibilização não tem uma coisa é um processo inflamatório BNF alguma coisa vem do neutrófago pode ser outros mediadores e que causam realmente amplificam o fenômeno de hipersensibilização de hidralgesia bom isso é muito importante porque muitas vezes se o cara chove e os neutrófagos não chegam lá é possível que ele pare até de ter dor entende em algumas situações sombra dor do paciente porque os neutrófagos fecharam os lugares que tem que está no processo porque a gente imagina uma pedicolite os neutrófagos fechando o processo você vai ter uma diminuição e como se o paciente estivesse melhorando então a gente precisa às vezes pensar nesta situação bom outra coisa interessante que a gente viu nesses estudos é que se eu faço uma, duas, três vezes hipersensibilização com a profissão BNF a sensibilização fica lá e fica lá por 30 dias então eu faço uma sensibilização faço uma sensibilização e aí paro e essa sensibilização fica por 30 dias nesse momento se eu dou determinadas drogas como a de minha honra eu colo aqui eu marco essa sensibilização porque ela abre na parte de potásio então tira a sensibilização e a coisa interessante é que se eu estou pequeno de 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 volta tudo quer dizer tanto numa fase decente volta tudo à situação original isso a mim me lembra uma coisa da época do Volkswagen saiu para namorar e sabe dentro você tem uma loja aqui nessa bolsa que certamente vai ter uma lombalgia e numa lombalgia frequentemente a gente vê passa tudo em ordem uma pessoa faz assim volta tudo naquele momento quer dizer e não há proporção entre o estímulo que ela fez e a volta da lombalgia quer dizer porque é como se tivesse uma memória de sensibilização bom e quais são as substâncias que tiram essa memória nós temos aqui morfino diprofenato dipilona petanolato uma prematocina com as substâncias topas que na verdade atua ela pode tirar essa tipo de memória isso é uma coisa relativamente interessante de ser investigada aqui eu só mostro os que nos ajudaram durante essa escrita uma letra 50 60 100 eu não falo que não passa alemã mas eles Rubinho vários deles aqui tem um importantíssimo olha a vida inteira durante uma parte dos nossos experimentos nada teria envolvido se não fosse no ídolo estamos os nomes das várias pessoas que nos ajudaram durante o processo do fator de compensação da medicina tivemos várias pessoas que inclusive estão nessa sala e outras que a analgesia periférica já houve já houve muito mais pessoas e é uma área que eu ainda estou trabalhando bom fim a Obrigada.